Hoje, seguindo a questão das próteses de mama, eu gostaria de orientar vocês ou discorrer sobre os diferentes tipos de próteses de mama, tanto de formato, quanto de cobertura, quanto de projeções, porque nós temos vários tipos diferentes de prótese que se adaptam da melhor maneira para cada paciente. E o grande segredo da mamplastia de aumento, além do tamanho, é o cirurgião saber indicar qual o melhor formato para aquele específico caso. Então, dentro da forma, nós temos três tipos de forma de próteses de mama. Nós temos as próteses redondas, que são as próteses do nosso dia a dia, as mais utilizadas pela grande maioria das cirurgiões e nas grandes maioria das pacientes. Nós temos ainda as próteses de formato natural, que são o formato mais gota, que são próteses que eu utilizo muito na minha prática clínica. Hoje, eu acho que 30% a 40% dos casos nós utilizamos próteses naturais. E nós temos ainda a prótese cônica, que ela é uma prótese um pouco mais pontuda, que ela é uma prótese também utilizada principalmente no nosso país. Então, esses seriam os diferentes formatos de prótese de mama. Seria isso hoje. É uma questão rápida, mas é algo que é muito importante a individualização do formato para cada corpo, para cada tipo de mama. Até logo e até a próxima!